oi tudo bem tudo bem tudo bem com você que bom que você está aqui hoje é vai ser um prazer de atender eu vou checar seu agendamento tá com o seu nome Carla eu vou falar com a doutora e aí você aguarda a gente te chamar para si eu vou querer que você preencha uma fichinha aqui para mim é com todas as suas prováveis doenças ou não tá bom obrigada Carla pela sua presença tá tudo bem tudo bem e espero que tá tudo bem com você seu dente tá tranquilo não tá doendo certo é vou dar uma olhadinha então você pode abrir um pouco pra mim tá eu vou dar uma olhadinha tá lá no fogo né eu vou fazer uma pequena retora só tá aqui eu vou fazer uma pequena retora só tá eu vou dar uma olhadinha aqui eu vou dar uma olhadinha Tá doendo? Tá, então eu vou dar anestesia, tá bom? Porque tá fundo, eu sei que você não gosta de tomar, mas então eu vou ter que te dar anestesia. Tudo bem? Pode ser. Vamos lá. Não doem nada, tá? De repente eu vou ficar aqui, pra entrar na sua gengiva e vai fazer uma pressãozinha, tá? Assim. Isso. Pronto. Enquanto vai fazendo efeito, eu vou cortando as coisas aqui, vamos fazer uma massagem. E essa aqui para te entender bem, atender. Ela é nova aqui, espero que você tenha gostado dela. Porque eu tô cortando, mas os crentes é mais importante. Fazendo uma massagem aqui, pra te ajudar, tá? Assim. Isso. Vai. Vou dar mais uma olhadinha, como que tá ficando, tá? bom, é um relaxo que tá bem fundo, então eu tenho que retornar. Tá? Mesmo. Não vai ter como só passar aqui no motorzinho, vou ter que colocar mesmo uma massagem, tá? aqui, ó. Tô, 3, 4, 4. Tô, 3, 4. Tô, 3, 4. Vamos lá. 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 E vou lá. Vamos lá. Vamos lá. ficava amarelo é que depende do da reação química do seu dente tá então e agora eu vou mostrar para você como que faz eu vou te dar duas dois biquinhos também ó e aí vim dois biquinhos tá para você tá usando e eu vou te mostrar agora como que você vai usar ok vou colocar em você e aí que você vai colocar assim um tantinho em cada e você vai colocar um tanto assim não sei se você vai conseguir ver em cada partezinha aqui tá no seu dente você vai colocar um tanto não muito tá não coloque muito coloque uma quantidade boa para o que vai acontecer esse gel vamos chamar de gel então ele vai é ele vai atingir tá todas as camadas do seu dente não necessariamente ele precisa pegar todo o seu dente quando você colocar aqui ok então vamos lá eu vou colocar no seu dente e vou fazer uma massaginha aqui tá muito bem vamos espalhar cada um deles tá vamos espalhar e é isso agora eu vou te dar esse daqui para você levar não esqueça de usar tá é isso pode levar este e por hoje é só espero que você tenha gostado e se sentindo muito bem aqui na nossa clínica beijos e até próxima